Todo mundo sabe que o Playstation 4 esquenta pra caramba Beleza? Por conta disso, algumas pessoas resolvem soluções inusitadas pra deixar o bicho aí mais refrigerado Nesse vídeo vamos olhar alguns projetos aí de refrigeração de arrefecimento do Playstation 4 Você vai se surpreender com as situações, as soluções mirabolantes que a comunidade tem inventado Se você gostar desse vídeo já sabe, dá aquele likezinho se inscreve nesse canal e ativa as notificações O primeiro vídeo é do canal Edvaldo Ele tá falando aqui que o projeto dele é bastante ousado Tá certo? Projeto bastante ousado E vamos dar uma olhada nesse projeto do Playstation 4 Ele falou que era um Playstation 4 Slim Falou que esse bicho esquenta pra caramba E o que que o abençoado resolveu fazer? Ele fez um recorte ali na lateral do Playstation 4 E meu irmão fez a gambiarra muito louca ali Botou o Playstation 4 ali Tá certo? De ladinho ali ó Botou Rapaz E fez um engenhoca ali muito doido ali Tá certo? É um projeto bem interessante né Bem legal aí Bem ousado igual ele falou Mas que acabou ali identificando um pouco a estrutura do Playstation 4 Tá certo? É uma solução de certa forma mais barata né Você não precisa fazer muita coisa Só fez o recorte ali da peça E meu irmão Tacou o watercooler ali E tchau e bença Tá certo? É um projeto assim Se a gente consegue um ângulo melhor aqui ó Aqui então a gente tem Watercooler de 120mm da Corsair Como vocês estão vendo né É um item de certa forma pesado Então acaba já tendo que ficar do ladinho Ele precisa de um espaço bom ó Ah ele tá mostrando aqui ó Todo um espaço bom ele precisa alocar na sua mesa né Porque da forma que ficou Ficou um trambolhão do lado de fora Mas aqui ele tá mostrando toda a estrutura que foi feita ó Como vocês estão vendo Estamos aí com o primeiro projeto Né que foi feita aí do Playstation 4 Tá certo? O segundo projeto também não deixa de ser engenhoca É o canal Alexandre Capcom Tá certo? É... Já percebemos aí que eu acho que é o modelo PS4 Pro É um Playstation 4 Que ele é um pouco maior Tá certo? Então ele tá usando também um watercooler ali da Corsair Como vocês estão vendo A parte do cano passa lá pra dentro ó Tá vendo? Já é um projeto assim mais... Que não teve tanto dano na carcaça né Ele já tentou preservar mais um pouco a estrutura ali Eu achei bacana hein Acho que ele fez uma furação ali também Pra jogar o ar do cooler pra dentro Ó Projeto... Aí meu irmão Projeto ousado hein É... Ele acabou ligando ali ó A gente conseguiu ver o funcionamento né Do... Do sistema da Engenhoca ali que ele fez E poxa eu achei legal hein É um projeto que acabou não danificando Mantendo a estética ali do Playstation 4 né Interessante que ele conseguiu alocar ali duas... Duas fãs ali né Pra tentar refrigerar o bicho E eu acho que deu certo hein O bicho ficou bem interessante E eu particularmente gostei desse projeto Projeto bem legal Bem esse projeto que vocês estão vendo É do canal JMAG E já é um PS4 Pro E esse meus amigos É um projeto de tirar o chapéu Que foi muito bem feito tá A gente já tem um sistema de water cooler Water cooler Que já é um projeto muito bem feito né Aqueles water coolers ali todo personalizado Que passa água, passa líquido, passa bagaceira toda E isso daí meu irmão é bem legal, bem interessante o projeto É realmente o que é um PC gamer na forma de Playstation 4 né cara Olha só mas já é um projeto que você vai gastar bastante grana né Mas fica lindo Obviamente fica muito bonito né Vocês estão vendo aí a concepção Usou até O cara Utilizou até Uma fonte modular Pra trabalhar com o Playstation 4 Ou seja Ele realmente resolveu inovar Bonito aí E ficou lindíssimo né cara Um dos melhores projetos aí De PS4 Exato que eu já vi Ficou realmente né Um verdadeiro PC gamer Tá certo Mas me diga aí meus queridos Se vocês preferem Esse modelo aqui né O modelo mais concebido Mais bonito Mais adaptado né O modelo aí bem gamer Ou se vocês Preferem né meus queridos Aquele modelo mais gambiarrazeira né Pô o que importa é gambiarrazeira Eu só quero resfriar o meu Playstation 4 Deixa aí nos comentários né Qual dos projetos Você mais gostou Aproveita Siga a gente Nas redes sociais E deixa o seu likezinho Meu querido E muito obrigado aí Pela sua presença E aí E aí E aí E aí